E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão Pra você que já me conhece, faça o favor de deixar o seu like Se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva, certo? Tem uma parada da hora pra falar pra você que é o seguinte, ó Você que treina aí, você que tá ficando fortinho, certo? E tá precisando de comprar suplemento, gosta de comprar suplemento na Growth Adivinha que cupom você vai usar agora? Isso mesmo, meu Neck, você vai usar o cupom NEGÃO Mas, ó, é negão sem acento Então, ou seja, você vai usar o cupom NEGAL, certo? Compre lá sua creatina, compre seu Whey Protein Porque eu vou fazer aqui um sorteio Só pra galera que usa o meu cupom Então, todo final de mês aí, eu vou sortear um Whey Protein aí pra galera E aí, amor? Muito bem, Alessandro, vamos falar aqui sobre Pablo Marçal E o discurso pós-derrota, né? Porque a galera tava esperando, ele chorou, ele ficou triste, ele se revoltou Ele chorou Ele gritou Ele se arrependeu de decisões tomadas Aqui nós temos uma opinião Um dia antes das eleições Controversa sobre chorar Ele chamou o Ricardo de bananinha, ele chamou o bolo de boles O que que ele fez? Então, vamos dar uma olhada Tem vídeo aqui com o discurso dele pós-derrota, né? Uma coletiva falando sobre o resultado e sobre os planos para o futuro, né? Porque a galera aí, ele morreu politicamente O que que acontece com o Pablo Marçal a partir de agora? Então, mandei o vídeo pra você, vamos dar uma olhada Deixa eu ver Aproveitando aqui, antes dele falar A Tabata Amaral, como diz, ela fala que é Tabata Cláudia, né? Ela fala, Tabata Cláudia Diz que graças a ela, né? Tanto que ela diz no discurso dela, ela também fez ali o discurso pós-resultado E fala, fomos nós que tiramos o Marçal do segundo turno E aí ela declara apoio ao Boulos Fala que não vai subir em palanque, mas declara apoio ao Guilherme Boulos Então não tá declarando apoio, irmão Vai declarar apoio, tem que subir no bagulho Ela fala, esse voto é por convicção e não por conchavos de partido Não, mas tem que subir no bagulho Aí, só pra complementar antes da fala do Pablo Marçal Ela diz o seguinte aqui, ó Eu espero que o Marçal veja essa fala Porque foi uma mulher, tudo que ele tem medo Que foi a primeira a denunciar, a colocar sua vida em risco Pra dizer que um quadrilheiro criminoso condenado não tinha espaço aqui em São Paulo Então, depois assistam mais lá a parte da coletiva dela Mas agora vamos ver aí com a palavra Pablo Marçal Vamos ver aqui o Pablo Marçal O que ele tem a dizer sobre isso Puta, mano, aí é a cara do político, né, mano Querer se enaltecer e tal Mas, coitada tá, agora tá nada a ver, mano Eu acho que ela saiu vencedora Porque, mano, fazer 10% Numa eleição onde o PT se aliou ao PSOL Pra não ter... Pra tentar alguma coisa E aí ela conseguir 10% É... Sai vencedora Sabe que ela foi votar com o Alckmin, né Daí, daí dizer que o Marçal não entrou por causa dela Sinto muito, né, mano Tá ligado? Quando a gente entrou, a gente entrou com 5% das intenções de voto E hoje a gente completou com um resultado espetacular de 28,14% Com 99% das urnas apuradas A gente termina a eleição com praticamente um terço do eleitorado do maior colégio eleitoral do Brasil Sim Foram 1,7 milhão de indignados em São Paulo E eu quero que todos vocês levantem a cabeça porque o voto que vocês depositaram nunca vai ser jogado fora A vitória eu dedico a esse resultado, a vitória da esperança Parabéns ao Ricardo, né, por conseguir a maioria dos votos Essa maioria é 1% a mais do que o nosso eleitorado Parabéns ao Boles Porque a diferença entre ele e ele ficou 0,93% Acho que ele deve ter tomado um susto ali na zona leste Foi bem forte Um abraço aí pra zona norte, pra zona leste, oeste Principalmente do sul A zona sul onde muitas pessoas viraram voto ali pra gente E eu prometo ser combativo na política brasileira nos próximos 12 anos Esse é o tempo que eu decidi no meu coração em servir a política E sou alguém que não depende disso Mas pro futuro que eu espero do Brasil Eu preciso entrar nisso pra que a gente possa mudar a mentalidade das pessoas E tomara que o Ricardo leve em consideração algumas das nossas propostas Porque afinal de contas o eleitorado dele é exatamente o tamanho do meu eleitorado aqui em São Paulo Então espero que ele leve em consideração por isso Aos meus eleitores, não baixem a cabeça Fizemos a campanha mais extraordinária da história Política recente aí do Brasil Por mais que eu não tenha virado funcionário público na data de hoje Eu vou servir do mesmo jeito Eu vou estimular pessoas boas a irem pra política Aprendi muita coisa nessa disputa eleitoral Aprendi muito, muitas coisas que me fizeram amadurecer como pessoa, como cidadão São Paulo perdeu a única oportunidade de me ver prefeito dessa cidade Meu coração estava 100% entregue a isso Mas confesso que a vontade do povo nas urnas ela prevalece Que Deus abençoe a nossa cidade de São Paulo, o Brasil e o povo brasileiro Eu acredito de verdade no Brasil e no brasileiro E pra finalizar Eu combati o bom combate Percorri a carreira, guardei a fé Em 2026, tá logo ali É isso aí, prometeu pra 2026 Mas como eu disse no comentário que eu fiz no último vídeo O Pablo Marçal, pra mim, ele é o campeão desse pleito Ele e a Tabata Amaral Gente, eu bato muito nessa tecla Porque, assim, quem tá fora de São Paulo 80 mil votos parece muito voto Não é Aqui em São Paulo, 80 mil votos não é muito voto Quando você tá falando de candidato a prefeito 80 mil votos é isso aqui, ó É só um pouquinho 80 mil votos é o que separa o Ricardo Nunes do Pablo Marçal 30 mil votos é o que separa o Ricardo Nunes do Guilherme Boulos 50 mil votos é o que separou o Boulos do Pablo Marçal O Pablo Marçal não é um político Isso é outra coisa que tem que ficar muito clara Ele não é um político Ele não, por exemplo, o Guilherme Boulos Ele virou político agora? Quando ele virou deputado federal? Não O Guilherme Boulos, ele é político há anos Por quê? Porque ele é ligado a movimentos sociais Ele é diretamente ligado a partidos políticos Entendeu? Ele não é político agora porque ele virou deputado federal Não Já o Pablo Marçal é diferente O Pablo Marçal não tem um histórico político O Pablo Marçal, ele é realmente um outsider E ele é o verdadeiro, na minha opinião, outsider Porque você ser outsider já estando na política, você não é outsider, né, mano? Ser outsider é quando você vem de fora E de fora sem relação a partido, sem relação a nada O cara chegou e o cara colocou de joelhos um cara que já estava praticamente certo, que era o Ricardo Nunes E um cara que estava certo do lado esquerdo, que era o Boulos Pra você ter uma noção de quanto essa eleição foi diferente das outras O PT não colocou candidato Se não me falha a memória, é a primeira vez que o PT não coloca um candidato E a Tabata Amaral sai vencedora Porque a partir do momento que o PT, que é o partido mais forte, não coloca um candidato Une todas as forças em volta do Guilherme Boulos Outros partidos voltam suas forças a um Ricardo Nunes Uma Tabata Amaral conseguir chegar em quarto lugar com 10% 700 mil votos, se eu não me engano, foi o que ela pegou Também ela é uma vencedora Só que no lado esquerdo Do lado esquerdo ela é uma vencedora Como eu disse também no último vídeo O que se deve perguntar agora não é se o Pablo Marçal vem em 2026 E olha aqui Ele saiu de o coach da montanha Ele saiu de o cara que dá reem cavalo Para um possível candidato a presidente Não é um possível presidente Porque ele tem adversários muito mais fortes que ele Mas só de você conseguir colocar o seu nome Como candidato a presidente Porque assim, para vocês que não entendem o que eu quero dizer É muito simples Quando um Ricardo Nunes faz uma aliança com 11 partidos Sabe o que isso significa? Que nenhum desses 11 partidos vai colocar um candidato a prefeito Lembra que várias vezes eu falo assim Eu moro em São Paulo e eu não considero o Ricardo Nunes um bom prefeito Mas ele é um excelente político Porque você conseguir Você conseguir limar o seu candidato Antes da eleição Antes dele nem sequer se candidatar Você é um puta político Ele é um excelente político Não tem como debatar Mas ele parou Não, não é irmão Ele não tinha concorrência Ele tirou um Ricardo Salles Tem noção do que é você tirar um Ricardo Salles Com todo um ibope que um Ricardo Salles tem? Ele tirou Ele tirou do rolê um Ricardo Salles Falou, pode sair, Nick É esse o poder de um Ricardo Nunes Aí você pensa assim Que muita gente também não entendeu, né? Quando eu falo assim Ó, o Ricardo Nunes Ele se alia a 11 partidos Correto? Correto O que isso significa? Significa que cada candidato a vereador Desses 11 partidos Eles vão ter que colocar um banner Com o nome deles Não vão? Não é não, neguinha? Automaticamente eles põem a foto de quem? E quando eles estiverem na Zona Sul lá Um monte de banner do candidato Que cada um tem seu feudo ali, né? Quem vai estar como candidato a prefeito cara? O Ricardo Nunes A gente já falou também aqui De coisas que eu achei vacilo Do Pablo Marçal Em cima da hora A televisão Só tinha propaganda Contra o Pablo Marçal Não tô falando de horário político Ninguém assiste horário político O que o povo assiste é o seguinte Você tá assistindo uma novela No meio daquele comercial da novela Aparece um vídeo Do cara descascando um Pablo Marçal da vida No final das contas O negócio do laudo Que o Boulos refutou em 10 minutos 10 minutos O Boulos precisou 10 Ele bateu o olho no negócio e falou Esse número de RG não é meu 10 minutos o cara precisou É isso, né? Tem mais alguma coisa, amor? Bom, acontece o seguinte Ele diz aí no vídeo que tem 12 anos Que ele resolveu dedicar a política Faz um aceno para o Ricardo Nunes No sentido de, ó Tem alguns projetos aí que eu acho bacana Eu não preciso de cargos Se ele estiver disposto a seguir algumas coisas Aí a gente pode pensar Em unir forças Né? Não com essas palavras que eu tô falando Mas Ricardo Nunes já falou sobre E diz o seguinte Nunes diz que vai deixar a poeira sentar Para avaliar encontro com o Marçal Porque aí o pessoal falou E aí? Será que o Marçal vai apoiar O Ricardo Nunes no segundo turno? Porque agora Eu acho que vai Acabou a história O Pablo Marçal tá fora Do 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 segundo turno Agora O que é realidade é Boulos e Ricardo Nunes Agora O que que acontece depois? Quem vai apoiar quem? Aí tem essa questão Ele já fez o aceno aí, né? No No Nesse discurso pós-derrota O Nicolas Diz que vai cumprir a promessa dele De segundo turno Que é Apoiar quem tivesse contra Contra o Pablo O que vai acontecer Vai repetir 2020 Exatamente 2020 foi isso 2020 não foi Todo mundo agora é Covas Não Tipo é Todo mundo foi contra Boulos É o que eu já falei que ia acontecer Vamos nos unir Para o Boulos não chegar à prefeitura É isso Agora é pensar na estratégia Para o segundo turno O que eu acho que vai acontecer É que 2020 vai se repetir 2020 foi isso, pessoal O Ricardo Nunes Como era o nome dele? O Bruno Covas Se Tentou a reeleição Assim como o Ricardo Nunes agora Bruno Covas tentou a reeleição Bruno Covas fez segundo turno Com o Guilherme Boulos E todo mundo se uniu à volta De Bruno Covas Não para falar Ó, o Bruno Covas é o cara Não Todo mundo se reuniu Em volta de Bruno Covas Para que Boulos não entrasse Ou seja Foi todo mundo contra Boulos Todo mundo foi contra Boulos Entendeu? Então isso Eu acho que Vai se repetir isso Como se repete há anos Aqui em São Paulo Se repete isso há muitos anos Se repetiu Contra o Haddad Se repetiu contra a Marta Se repetiu contra Tantos outros Entendeu? São Paulo Não muda muito sua linha São Paulo não muda muito sua linha Agora a gente vai ter a mesma coisa de novo Eu acredito Eu acredito Que o Pablo Marçal Vai apoiar o Ricardo Nunes Eles vão sentar e vão conversar Eu não acredito Eu acredito que Mesmo que o Pablo Marçal Não apoie Falando Ó, eu não estou apoiando o Ricardo Nunes Diga aquele voto de Ó, vocês que votaram em mim Façam o que vocês quiserem Eu acredito Que esse eleitor Do Pablo Marçal Ele vai pro 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 Ricardo Nunes Principalmente Porque Esse eleitor Não gosta Do Guilherme Boulos Ele acha Na minha opinião Ele acha O Ricardo Nunes Um prefeito ruim Mas no caso do Boulos Ele acha uma alternativa pior Não é muito diferente De como eu penso Porque quando eu falo Pra vocês ali As coisas que me fazem Votar em alguém O Ricardo Nunes Não assina nenhum Positivo No que eu acho Da hora E o Guilherme Boulos A mesma coisa Então nesse caso Nós vamos apoiar Nós vamos Votar no menos ruim O Ademir Escrito nosso Aqui no chat ao vivo Fala o seguinte O voto do segundo turno Vai ser contra a esquerda E não a favor do Nunes Exatamente O voto O voto agora Vai ser contra a esquerda E não a favor do Nunes Então vai ser O que aconteceu em 2020 O Bruno Covas ganhou O Bruno Covas ganhou Porque foi um voto Contra o Boulos As pessoas falavam isso De peito aberto As pessoas que eu falo Quem está na política Quem estava na política Falou Gente agora é o voto Contra a esquerda É o voto contra o Boulos Vamos nos juntar Contra o Boulos E não sei o que Não sei o que lá Eu acredito Que o eleitor Do Pablo Marçal Vai com esse pensamento Para o Ricardo Nunes Que é o eleitor Que gostou de ver O Pablo Marçal Zoar o Boulos É o eleitor Que gostou de ver A zoeira do Marçal Em cima do Boulos Entendeu? O ataque do Marçal Estou em cima do Boulos Eu acho que ele perdeu Muito dos eleitores Mais suave Mas o eleitor mais Pablo Marçal Ele quer Ele queria isso Entendeu? Pessoal